Abre aspas para a esposa de Jó, porque ela vai falar na Bíblia agora. Olha o que ela fala a essa mulher. Deixa de ser teimoso. Ou seja, vai ficar insistindo? Deixa de ser teimoso em sua lealdade? Ou seja, você é leal para com Ele e Ele faz isso com você? O que adianta, bem? Ficar indo na igreja? O que adianta ficar insistindo na oração? Vertical? Discipulado? Deixa de ser teimoso? Não está adiantando, está só piorando as coisas? Ainda bem que não tem nenhuma mulher assim aqui. Aleluia! Aleluia! Ué, está pensando o quê? E ela fala, isso não vai resolver nada. Olha a dica que ela dá. Isso não vai resolver nada a sua insistência nessa relação. Não vai resolver nada essa sua adoração, esse seu louvor. Deus não é digno de louvor, Jó. Entenda isso. Por quê? Olha, você ainda está insistindo. Você é teimoso, cara. Você continua sendo leal. Olha só na sua lealdade o que aconteceu. E ela vai ficando cada vez mais brava. Isso não vai resolver nada essa sua teimosia. Essa sua fidelidade, essa sua lealdade. Amaldiçoa. Ah, ela falou o que o diabo queria que Jó falasse. Amaldiçoa logo a Deus e morre, miserável. Faz o que o diabo está mandando lá. Amaldiçoa Deus. Deixa o diabo ganhar essa logo. E morre que é melhor pra você que passar por essa angústia, essa ferida. Deus não é digno de louvor. É o que ela está falando pro Jó. Se fosse uma mulher sábia, o que ela ia fazer? Ela ia ter pego aquele caco lá e ia estar ajudando o marido a se coçar. Tá ruim? Tô aqui pra te ajudar porque eu sou a tua auxiliadora. Tamo junto nessa. Porque eu tenho um sacerdote dentro de casa que disse assim, ó. Nua eu vim, nua eu vou voltar embora. E eu tô com você nessa. Não temos as coisas em casa? Tá faltando as coisas? Mas eu tô junto com você. E ninguém aqui vai amaldiçoar a Deus coisa nenhuma, não. Ninguém aqui vai deixar de orar. Ninguém aqui vai deixar de buscar, não. Porque Deus é digno de louvor. A gente tendo alguma coisa, não tendo nada. Deus é digno de louvor. Essa tinha que ser a postura dessa mulher, se fosse sábia. E não tola. Mas ela foi tola. Por que ela não pegou um pedaço de caco de cerâmica e ajudou o marido nessa situação? Seu marido tá passando uma situação terrível, turbulência. Ajude-o. Não tomar as piores decisões. Ajuda ele. Fala pra ele, Deus é digno de louvor. Nós vamos vencer essa. Nós vamos passar por essa junto. Porque essa mulher também perdeu dez filhos. Ela também perdeu os bens, a propriedade. Junto é um casal. Não foi só o dinheiro do Jó. E o meu dinheiro tá lá salvo. Não. Os dois juntos perderam os dez filhos. Mas ela não aguentou a situação. Ela ficou abalada em relação a isso. E ela disse, deixa de ser teimoso. A primeira coisa que ela fala. A primeira coisa que Deus fala é, que Jó fala é, nu, eu deixei o ventre da minha mãe e nu eu partirei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a primeira fala de Jó na Bíblia. E a primeira fala da esposa é, deixa de ser teimoso. Diferença os dois? Nível diferente com Deus? Olha o nível de cada um com Deus, irmão. Diferença. Dentro de uma casa. Deus não é digno de louvor. Isso não vai resolver nada, irmão. É melhor se amaldiçoar logo a Deus. Mas peraí, eu vejo aqui que o diabo tá falando isso, ó. Ele vai te amaldiçoar. Ele vai te amaldiçoar. Aí vem a esposa. Amaldiçoa. Amaldiçoa. Porque quando não tá no mesmo lugar, irmão. Um ouvindo Deus e outro ouvindo o diabo. Olha o que acontece. Um tá ouvindo o Senhor. Um tá assim, não. Eu vou continuar na minha lealdade. Deus, Deus, Deus tomou. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas isso não é motivo pra murmurar e reclamar. Bendito seja o nome do Senhor. E a mulher tá num outro lugar na sua vida espiritual. Totalmente desregulada. Totalmente fora. Desposicionada. Vai ser teimoso, ó, sacerdote. Para de ser leal. Isso não vai resolver coisa nenhuma. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Como é que ela sabia que se Jó amaldiçoasse a Deus, ele ia morrer? Aí vão ver agora o Jó. Ele vai responder isso aqui. Versículo 10, ó. No entanto, ele, o Jó, lhe afirmou. Mulher. Ele não falou nem bem. Nem falou amor. Docinho. Meu sonho. Minha princesa. Ele falou. Mulher. Tu falas como uma louca. Ele fala assim. Você é louca, mulher. Você tá é louca. Porventura. Receberemos. Ele vai pro coletivo. Casamento. É coletivo. Porventura. Receberemos de Deus apenas o bem que desejamos. E não também o infortúnio que Ele nos permite. O que você tá falando, mulher? E a Bíblia diz assim, ó. O narrador vem e fala, ó. E em toda essa aprovação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Da mulher, sim. Da mulher, sim. Da mulher, não. E em toda essa aprovação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e nem pecar. E em toda essa aprovação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e nem pecar. E em toda essa aprovação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e nem pecar.